Bom dia pessoal da Bandeira Olá pessoal, muito bom dia Vamos mais um dia com nós? A Adília tá aqui Comendo Gente, lá estourou a luz de novo É Segundo ou feriado, primeiro de maio Nós estamos como Cansados, arrebentados Estamos só o pó da rabiola Mas Vamos dar um pulo no terreno de novo Porque a gente precisa tirar as caixarias De lá Ontem, domingo, a gente trabalhou sexta e sábado Na nossa obra, ontem, domingo a gente foi lá Encher linguiça na obra da minha irmã A gente tá? Não, só Encher linguiça lá Daí hoje a gente tá indo pro nosso Mas gente, estamos tão cansados, tão cansados Bom, não sei o que, gente, eu tô falando por mim Minha coluna já foi, já era De comprar uma nova Gente do céu, mas enfim Hoje nós queremos tirar toda a caixaria Pra ver como ficou a concretagem que a gente fez E queremos já Tentar planar Planar não, é Como que é? Aterrar Aterrar Tá parada, parada Tem a meia luz de gente andando por aí Tá bem parado O tempo tá daquele jeito Fechadinho, querendo chover, querendo abrir Não sabe o que que é Mas enfim, gente Então já aproveita, já se inscreve, deixa o like, curte, comenta, compartilha Seja muito bem-vindo à nossa família E bora Quando eu chegar lá eu vou fazer o tourzinho Vou mostrar pra vocês como que tá O que a gente vai fazer E é isso, gente Tô com a blusa do rejo Tô com a blusa do rejo Porque as nossas roupas de trabalho já tá tudo sujo Minha lavanderia tá com só roupa pra lavar Mas fazer o que, né? Porque é a vida Então é isso, gente Então até depois Gente, acabamos de chegar A rede vai abrir aqui o container pra gente Que eu vou colocar meu tênis ali dentro A meia tá aqui na mão Gente, não é a mesma, tá? Ontem eu tava com a mesma meia preta Só que a de onde tá Tá furada no carcanhar, tá? A rede aqui não tá furada no carcanhar, tá? Isso aqui é outra Eu tenho dois par de meia igual Gente, então tá aqui, ó Deixa eu pular aqui Aqui tem barro Vamos lá Aí Ó, o resto ali, ó Tá abrindo Aqui ficou a baguncinha das crianças Vamos dar uma olhada Como que tá as coisas aqui Olha Olha Estamos assim, gente Ui, tá frio, não trouxe blusa Agora a gente vai tirar todas essas caixarias aqui Vai fazer o quê? Pegar essas terraiadas aqui e jogar aqui Tudo em tudinho Até chegar aqui em cima Estamos ferrados Ferrados Então é isso, gente Eu vou ali colocar meu tênis Porque Não tem como ficar de chinelinha aqui, não Eu já volto Gente, começamos a tirar já as caixarias aqui O quê? Daí eu tô usando a luva do rei Porque a minha tá cheia de cimento, gente Lavei, mas Por dentro tá cheio Vou levar pra casa pra lá Já tiramos aqui em cima Aqui Ainda falta aqui Aqui Mas, ó O rei está tirando aqui Tá tirando os pregos Tá deixando assim separadinho Eu tô levando Colocando tudo dentro do container Arrumadinho Olha aqui, ó Deixa eu mostrar desse lado Como ficou já onde tiramos O concretão Topzera Topzera Olha isso Só ouro Mas então é isso, gente Quando tiver mais evoluído Eu volto aqui, tá? Ele tá assim, ó Tá tirando as tábuas Tirando os pregos Deixando tudo bonitinho E eu tô arrumando certinho lá dentro Sabe? Pra não ocupar espaço Bem arrumadinho Mas é isso Então Depois eu volto Com mais atualizações Gente, olha só isso aqui, ó Olha essas vigas aqui, ó Perfeito, gente Aqui A gente desceu aqui Fez aqui, né? Agora Tá vendo tudo? Tá vendo? Esse é o nível da casa Tá vendo tudo ali? É a terra Que a gente vai ter que puxar pra cá agora Então a gente vai Olha isso Olha o buraco, gente Que vocês estão vendo aqui, ó Que vão ter que tampar Cília Estamos de parabéns Nós rasamos 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 Deixa eu mostrar aqui Essa aqui, ó Gente, eu chorei Pra fazer esses buracos aqui, ó Foi chorado Agora tô olhando Falei bem feito Agora tá concretado Filha da mãe Aqui, ó, gente Essa sapata aqui Aquela lá Sem brincadeira Foi em 5 dias enchendo elas 50 bitoneiras Gente A gente colocava Olha, gente Não é querer falar não Mas olha Olha como tá Lisinho isso daqui, gente Olha isso Ah, pare Mas, ó Já podemos construir um prédio Já, gente Olha essa sapata aqui, ó Olha isso Como diz meu cunhado Tinha uma ligação direta Aqui no buraco Parava lá no terreno dela Porque, gente A gente enchia 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 aqui, ó E não Tábuas já aqui, ó Eu já fui arrumando Pra otimizar esse tempo, né Então já arrumei todas as tábuas grandes aqui Só ficou essas aqui bagunçadas Porque esses aqui são os tocos, né Então eu vou arrumar agora Porque eu esperei que colocar todas as grandes aqui em cima Aqui tá assim Então a capitoneira Tá com as coisas aqui Tem umas coisas lá Mas, enfim, gente Ao menos as grandes aqui Depois a gente arruma essa aqui, né Que é só os toquinhos, né Então Bora Agora a gente vai Mexer lá, né Não dá pra parar Gente, mas olha Eu não sei vocês Mas eu olhando agora, assim Vendo Essa muretinha aqui Então você olha aqui Você não vê o trabalho Agora que eu tô olhando essa muretinha Parece que eu tô vendo A obra sair do chão, sabe Eu não sei É uma sensação tipo De Agora estamos começando, sabe Eu não sei explicar É uma sensação, assim Muito, muito legal Muito única Então Agora a gente vai Vai começar A tampar o buraco Eu vou lá, tá, gente Vou tomar um gole de água primeiro Então Depois eu mostro mais Olha, gente, estão aqui trabalhando Meu pai tá aqui Minha mãe tá aqui em cima Vou pegar um steak bom aqui pra vocês Vou pegar um steak bom aqui pra vocês Vou pegar um daqui Cuidado, tá aí Gente, a metade da terra já foi Vocês acreditam? E nem fez cócega aqui Cílio Tá indo tudo no teu terreno Tenho certeza O buraco Tá dando aí Só pode Que não dá Não enche, gente Não enche A metade já foi Gente, falta bem pouco agora Daí eu vou ter que usar daqui, ó Mas não sei não, hein Eu acho que tá indo tudo lá no Cílio Na Tati Tá tudo lá na nossa terra Porque não dá Não tem explicação, gente Não tem Você joga, joga a terra Não faz nem cócegas Gente do céu Sem brincadeira Mas vamos lá Não vamos Não vamos desanimar, né, nego? Já desanimamos Ai, gente Minhas cócegas já foi com Deus Tô que não aguento mais Gente, pausa pro almoço Olha esse prato, gente Ah, eu falei Que era de frango E era de carne Olha esse Acho que eu junte mais uma mesa Pode ser Acho que é bom Segura o seu prato É, pera lá Gente, olha aqui Que das horas Agora nós vamos encher o bucho Que a fome tá batendo Aí, obrigada De nada Qualquer coisa só chamar Tá Cuidado Bater aqui o carpanho Tá É, gente É isso A gente vai comer aqui, tá Olha isso Feijãozinho Tem salada aqui Agora a gente vai dividir Cadê o olho Porque, gente Céu, tá mais desanguinha Vou aguentar comer tudo isso daqui, não Né, tesouro? Vou comer tudo isso Então é isso, gente Então é isso, gente Depois mais tarde a gente volta Gente, olha aqui, ó A praia é pros fracos, minha filha Que nós usamos o chapelão da praia, ó Olha aí, ó Mas, olha Pensa só Vim com essa blusa aqui do rei Cuidado, vai cair, menina Eu falei que não dá Ela não transpira, sabe? Ela é um tecido leve, porém estranho Não entra vento, gente Só tô derretendo Mas, gente Depois um pratão de comida Um sol de rachamamona Acho que a gente não filmou Eu filmei Daí tamo aqui Vou mostrar pra vocês como que já tá Agora eu falei pro rei Agora tá vendo serviço Pera aí Olha aqui Só falta só essa tantinha aqui de terra E tudo aquele buraco ainda pra encher Meu Deus do céu É o buraco de nárnia Põe exclusivo que dá trabalho, gente Pelo amor de Deus Mas, ó Agora falta bem pouco já Vai tá suando Não tô fazendo vento nele Daí tem tudo aqui ainda pra tirar Mas tem que encher ainda aqui na lateral A gente tá achando que a terra não vai dar No cabelo Tudo virado de chapéu, velho Mas, gente Não sei Tamo achando que Vai faltar a terra, gente Não sabe Tem que tomar sorvete É, mas tá, gente Depois do trampo Diz que a gente vai passar a chifrar sorvete Isso aí não se é verdade Já arrebentou Nem começou a aula Já Tô tudo quebrado Mas, gente Então tá aí, ó Graças a Deus Falta pouco A gente quer finalizar essas terras tudo hoje Deixa tudo certinho Que se Deus abençoar Semana que vem eu vou descansar Eu falei pro rei que eu não venho Porque a coluna foi pro saco Não tenho o que fazer Eu preciso de uma semana pra me recuperar E eu acho que daí só na semana que vem A gente volta, gente Porque não tem como Eu tô bem, bem exausta Mas é isso, gente Então tá aí, ó Bora continuar Gente, acabou de acontecer uma tragédia Minha mãe caiu daqui Gente, eu tava aqui ajudando meu pai aqui E do nada Só escuto minha mãe dando risada Olho pra ela Ela tá tombada no chão E meu pai tá aqui, ó Pegando as coisas Eu fiz um mísero look Um vestido aqui Só tá pra frente também, né? É aquele negócio que eu te falei Pra não lá lembra Vamos ver o que eu estou fazendo aqui Ó, gente Eu tô pegando a sua terra aqui Que meu pai joga E puxando pra trás Pra ajeitar Eu vou botar vocês em algum lugar Pra gravar Mostrando Mas trabalhar Gente do céu Olha aqui Olha isso Gente, olha aqui Aconteceu Me esborrachei, gente Me esborrachei E vou mostrar aqui pra vocês Só não vou mostrar o rei Acho que ele tá sem camisa E a Julia tá sem nada Só tá com a carcinha já Tão calor que tá Pera aí Fico em cima do morro aqui Desbarrancando, sabe? Porque, ó Ele tá bem alto, né? Daí eu pego Eu coloco a A pá A cortadeira Não é pá, Fih É a cortadeira Aquela Eu coloco ela aqui Daí eu piso com o pé E vou desbarrancando, né? Só que eu pisei aqui, menino Tava mais molinho Porque aqui tá mais molinho O terreno É, mais molhado Como diz a Julia Eu coloquei aqui mesmo A pá foi Eu fui junto Com os dois pés, assim, ó Caí dali de cima Mas foi Fui de costas no chão O rei falou que agora Alinhou a coluna Se tava ruim Agora deu uma melhoradinha Gente, mas pensa Agora tô com o braço inteiro sangrando Diz o rei que Que é a idade Porque ele trabalhou o dia inteiro E não machucou nada Só, ó Matei o martelo nos dedos Mas diz ele que não Que não foi nada Mas, ó, gente Mudando de assunto A nárnia está enchendo, gente Olha isso Só falta pra encher isso aqui Agora da nárnia Porque ali já foi Gente, não enche nem capeste, gente Que isso Olha isso Falta ainda Isso daqui, ó Parece que é pouquinho Mas olha ali, ó Só tem só Olha, olha Ela ficou com a blusa Como se fosse um vestido na frente Mas ela tá ainda Pra uma não Então dá licença Pra me mostrar o amor Olha ali, ó, gente Olha ali, ó Já foi tudo ali, ó Só falta isso daqui Só Só É, agora só tem isso Mas, gente Vamos terminar Vamos terminar Gente do céu Peraí Deixa eu limpar a tela Terra Por dentro dos olhos Gente, olha isso Graças a Deus Conseguimos finalizar Aqui O aterramento Gente, acabou Aquela pilha de terra Que tinha aqui A gente achou que não ia dar Mas Olha isso Tudinho Na régua Agora aqui Tá vendo? Tem esse daqui até aqui, né? Só que não hoje, né? Tá doido, menina Eu não sei Já vejo Então até aqui Que aqui vai ficar a nossa porta, né? Bem aqui, ó Então Ele vai puxar um metro aqui, ó Pra fazer um Tipo um arinho aqui na frente, né? Pra não sujar Então a gente calculou ali, ó Então a gente vai ter que aterrar aqui Porque como a porta vai ter E como é que a gente vai entrar? Pulando? Não dá, né? Fala, Júlia Daí Daí tá assim, gente Então A gente tem isso aqui pra aterrar Só que a gente já Tem esse tantinho de terra aqui só agora, ó Que tá do lado de cá Mas olha isso, gente Meu Deus Mas estamos cansados Cansados Mas vale a pena É Gratificante olhar isso daqui tudo cheio Muito, muito bom Hã? O que que você... Hã? O que é que eu... O ângulo daqui? Ó O... A viga do Cile, ó Cile Tamo voando, Cile Tamo voando Tati, ó Mais Manda nós construir Que você vai ver o regaço que nós faz Ai, gente Ai, que bonitinho Deu só ficar filmando pra vocês Agora a gente vai começar ali Eu não queria Eu queria ir lá comer o sorvete Acho que ele prometeu Mas até agora é nada, né? Mas enfim Vamos ver o que a gente vai fazer Eu já aviso vocês Gente Olha o sol que tá Olha Vamos finalizar o vídeo aqui Comendo sorvete descansando Porque essas pessoas estão cansadas Gente, obrigada Tô dando um tempo aí embora Que Deus o livre Eu posso falar Viajar 200km agora Nossa, que exagero Fala, filha Gente, eu peguei um sabor diferente Um coqueimento pro meu pai Tô tanto Fala bom E um Açaí com chiclete É bom? Sim Ah, então é isso, gente Vamos comer aqui Depois a gente vai embora Então já vou finalizar esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Se inscrever, deixar o like Curtir, comentar, compartilhar Seja muito bem-vindo A nossa família E é isso, gente Tô tão cansada Que eu já nem sei mais o que dizer Então Até o próximo vídeo Tchau Tchau